Sim Está atento ao tempo só para... O que é que é? A que horas? Acabo às 15 Aquilo? Ou este? Hã? Este? Ah sim, este. Este acaba quando eu não quiser Então aquele parafajal Estamos de volta! Ah ok, olá Só para marcar a cena Tu usaste sprint no R3 mas no L3 Isto te apanhei né? Vim meu filho, vim meu filho Eu estou a estar a ver Eu sei que há alguém aqui Ah, ele está a avisar alguma coisa Ele não diz alguma coisa, é porque a cena O que é que ele diz isso? Ah sim sim Mas continua logo É isso Eu quero chamar a minha mamãe Hã? 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 Stephen Lanham, знаете que aqui pra fazer a nade? Ahhhh Não, ali no mapa Não tenho medo Ok, aquilo é a porta Aquilo se soltei, o chino Acho que é onde eu apanhei as folhas Acho que tenho que apanhar mais Vamos voltar à cave Deve ter... coisa Tem que haver alguma cena de alguma razão de vir aqui à cave Deixa-me só apanhar de flares Flares will protect you, estás a ver? Isto não dá para abrir Não tem lógica, isto aqui dá para abrir Isto está achado aqui Não, não Está aberto Isto não tem lógica, vir aqui abaixo Olha para cima Isto dá para fazer um bocaraço Ando no imóvel Dá para fazeres um bocaraço Sim, no mapa Olha, temos uma vida agora É, eu não soucio Eu queria dar um jogo E aqui em cima, aqui tem que haver alguma razão O pessoal pensa que nós vemos aqui os gatos de Final Fantasy Não sei Vem-me para enganar É para ver se não tem medo Sim Isto é só meninas Ah tu me assustei Eu acho que vou voltar atrás tipo desde onde eu comecei Porque deve ter falhado Passado algumas notas E aproveito e apanho em glow sticks Onde é que eu me vi? Aqui Espera aí, isto é uma glow É, ok É um destintor, eu confio-me meio vezes Corre bem Corre bem Ok Já tivemos aqui Já, já tivemos Aqui não tivemos Quando está a porta fechada Quando está a porta fechada F*** 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 Oi, oi Clostick, clostick Sons Oi Suspense Não apanha nada É, é flared Ah ok Eu não quero flared, ah as flared protegem né Não, 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 não Não É o final de andar de cima Espera aí, olha para trás O gajo está a andar lá em cima, está aí naquela direção Está a andar à medida que o gajo não sei o que é Eles revelaram o sigilo, reclamam-o e trazem-o para o português Ok, e não é para voltar Não, espera, olha de outro Não, espera, olha de outro Sim, sim What the hell? Não Não Não, vou sacrificar o Teddy Não Não Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali O que aconteceu? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Por que és o Teddy? O que é que foi? Estava a pensar que precisava fazer umas contas, desculpa-me What? What the hell? Run! Run, Teddy! Vou-te proteger Teddy Eu ia te fará mal Teddy Está tudo chato, não está nada I see you Teddy O Teddy Tá piso Teddy 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 vai executar bem Puxa-te arrepios Ahhhhhhhh What was that? É o ali, não, pera, para trás ele, para trás, está a chave? Está a chave. Será que pode usar a flecha com o Teddy? Uh oh, a voz. Tome a Sigil. Tem alguém ali? Não, 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 não. Vai para o portal, vai para o portal. Run! Isso deve ser a chave. Vai para a chave. Hey, hey. Onde, onde? Onde é que é? Vai me aí, a sigo. Aqui vem a gente. Aqui vem a gente. Ah, não, não. Ano é, não é. Ali. Não, não, não. E aí, não. Vamos lá! O que é isso? É a tua vez. Como é que está? É o 2? É no X. Mas essa não abre. Para envelhecer o chão. Ok, está cheio de envelhecidos. Mas agora... Passamos a 1? E a palha depois. Agora é azul. Ah, a outra foi. Começou sozinha. Tem que mexer. Foi ela sozinha. Não tem... Mete lá outra vez. Deixa eu trocar. Tem uma chave na coisa. Aqui, infinito. Estás com... Tem que ir com frio. É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Oi? O que é que ele... Avança. Não! Não vais mais. Avança. O que é que não dá para ver o teto? Não precisas ver o teto. Acho que há coisas mais preocupantes da tua frente do que do teto. Olha ela, é a Macy. O que é que é um espírito? What the fuck? Oh my god. O que é que é que é? Você viu alguém ali? Ou você nunca viu? Você viu alguém ali? E se está com isso? Olha ali, não vai, só tem alguém. Não cai para ali. Está ali alguém. Não está nada, vai. Está ali alguém. Está nada. Está nada. Eu não vi... Eu sei que você está morto! Vê-te! Onde é que fizeste? Vem ali, ainda tenho ali uma parte para explorar O que é aquilo? Stop! Não consigo sair! Só consigo sair! Ii, não consigo sair! Não consigo sair! Desculpe! Eu tenho que matar! Não tem nada! E agora? Não sei agora, já não vejo Ah, tu tens que ir para ir agora Mas ainda não foi ao outro lado Olha, eu posso! Olha lá! Fónix, elas estão sem gelosinha, cara! O que é que estás a encontrar? Boxes com roofs que podem se mover Alguns objetos... Alguns objetos que podem se reclamar Com... Olha lá! É isso! Olha aí! É isso! Mas vai aí... Descrever... Eu não sei... Espera, espera! Deixa-me ir lá... Espera aí! Glow sticks no chão! Ah, este é a ativo! É aquilo que eu listei! Se isso não funciona, porquê que eu não vou expor para o lixo? Porquê que estás a voltar para trás? Porque aquela parte... Que não há nada... Não se parei Ok... 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 Comecei para onde? Olha... Não! Vira! 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 Olha aí! Não! Não é para aí, mano! Não! Larga! Chega! 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 Não dá! Espera, porra, eu tenho que ver! Vai com isso aqui! Só sei que tens de dar... Tens de subir ali! Olha ali! Vira lá à direita! À direita! Tens de subir ali, tá vendo? Que bug! Tens de mostrar a caixa aí! É... 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 Oh Geronimo! O parque é terra! Ali em cima! Estava ali! Estava ali! Depois veis no vídeo Vou saber na gravação Depois veis no vídeo e quero ver uma topa de mista Eu sei que a luz... Enquanto compro uma topa de mista Estava ali em cima E empurrava-se Olha isto! E tu que lhe leva! Estava ali Eu saio de mim! Eu não estava logo! Tu estás maluco! Tu estás maluco! Parque é de carasas Outro viewer Eu vou pegar aqui E aí Você está me esperando! Por que? Porque você está aqui Ah, eu Mete na pausa! Mete na pausa! Mete! Check! Acabamos!